O futuro ministro da Educação anunciou nomes para a pasta. A equipe completa do governo eleito deve ser divulgada até quinta-feira. Indicada para assumir a secretaria executiva do Ministério da Educação, Isolda Sela é a atual governadora do Ceará. Ela é professora, psicóloga e mestre em gestão e avaliação da educação pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora. As importâncias nós sabemos que são muitas, mas nós precisamos sempre alencar prioridades para que possamos garantir avanços e mudança de status naquilo que são as metas, os objetivos. E a partir dessas prioridades, a articulação de todas as áreas em função disso. Camilo Santana também anunciou que Fernanda Pacopaíba vai comandar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que atua na liberação de recursos da educação para estados e municípios. Ele destacou algumas prioridades do Ministério da Educação no governo Lula. Os desafios são enormes. Já conseguimos recuperar um pouco do orçamento do Ministério já para 2023. Portanto, vamos agora montar a equipe. Até porque o presidente tem uma prioridade na educação básica, na questão da escola de 30 graus. Então vamos com muita tranquilidade, claro, com pressa, porque nós queremos trabalhar muito para recuperar o tempo perdido. A expectativa do governo eleito é divulgar até quinta-feira os nomes dos 16 ministros restantes. Os chefes de 21 pastas já foram anunciados. Indicado para assumir como ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, comentou a expectativa com a posse. Tem uma programação muito bem estruturada do ponto de vista tanto da posse formal, que tem já um roteiro pré-estabelecido pelo Estado brasileiro, pelos órgãos de Estado, e tem a posse popular que está sendo organizada pelo partido, pelos movimentos sociais, que nós temos a perspectiva de ser um momento de comemoração do povo brasileiro.